Caro Getsemaneta, o tempo passa impiedoso, as estações se renovam, primavera, verão, outono, inverno e vem trazendo sempre novidades. O Natal também se renova a cada ano e nós vimos nas antífonas do Santo Natal, que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Essa luz é o próprio Deus que se encarna no seio de Maria e nasce no meio dos homens. Vem ensinar com palavras e exemplos a viver como Deus quer. E todos aqueles que o acolheram, viram essa luz, foram por ela iluminados e por ela guiados. Você, meu caro Getsemaneta, é chamado a cristificar o mundo, a fazer nascer sempre Jesus nos corações e a luz de Jesus em todos os seus caminhos. Que neste Natal, de modo todo especial, nós possamos renovar esse nosso grande amor por Jesus e levar a sua mensagem de alegria, de amor, de paz e de vida a todos aqueles que nós encontramos. Feliz Natal para você. De todo o coração, que esse Feliz Natal que eu te desejo, ele seja multiplicado. Que nós tenhamos esperança de um mundo cada vez melhor, de amor, fraternidade, partilha, abraços, coração, vida, felicidade. Feliz Natal. Feliz Natal.